Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rogério, desculpe aí se eu falar alguma besteira aí, se eu não sou acostumado a gravar vídeo, mas eu vim gravar esse vídeo aqui porque várias pessoas aí estão falando a respeito de um produto chamado Milano Age e eu queria deixar meu depoimento sobre esse produto, pois minha esposa utilizou ele, né? Por um tempo aí, na verdade, ela ainda utiliza. Então eu vou falar pra vocês aí se ele realmente funciona, tá? E vou deixar uma dica importante aí pra você que quer ter resultados, tá? Quer ter resultados mais expressivos aí utilizando o Milano Age. E também queria deixar um alerta importante que tá acontecendo muito na internet isso aí e eu queria que vocês me acompanhassem até o final desse vídeo pra vocês saberem o que que é, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário tá o link do site oficial do Milano Age, onde eu comprei pra minha esposa, tá? Minha esposa, ela tava com muitas manchas na pele, né? Velasma. Manchas na pele, mancha de acne e tava incomodando bastante ela, ela já tava bem irritada, né? Você sabe que mulher é bastante vaidosa e esse tipo de coisa incomoda, né? E ela tava bastante incomodada e eu já tava vendo a aflição dela aí. Comecei a procurar alguma coisa que ajudasse ela a melhorar isso daí, né? Mas que realmente resolvesse, tá? E acabei achando o Milano Age. Pesquisei bastante sobre o Milano Age e vi que ele é um produto aqui aprovado pela Anvisa e também que me chamou bastante atenção que ele é um produto 100% natural. Resolvi comprar, eu comprei aí pra ela utilizar pelo menos aí uns 5 meses seguido, porque é um produto natural e às vezes ele, se você comprar só pra um mês, às vezes pode ser que ele não dê o resultado esperado, tá? A hora que começa a fazer aquele efeito legal, você para de usar. Por isso que eu recomendo pra você, essa é a dica que eu queria deixar pra vocês, recomendo utilizar pelo menos uns 5 meses, né? Foi o que eu fiz pra minha esposa aí, que eu adquiri pra minha esposa, pra ela utilizar pelo menos uns 5 meses seguidos. Foi o que deu mais resultado pra ela. Então, o que vai fazer você ter resultados legais aí é você utilizar ele certinho, tá? Utilizar ele corretamente, usar conforme recomendado e também os meses recomendados aí, tá? Eu recomendo que utilize pelo menos uns 5 meses. Então, o Milano Age, ele realmente faz aquele efeito que você quer. Realmente ele vai te ajudar aí contra rugas de expressão, aquele famoso pé de galinha, bigode chinês. E isso aí tá fazendo com que minha esposa, ela se sinta melhor, se sinta mais bonita, o que me deixou satisfeito também, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. E outra coisa que me fez gravar esse vídeo também, pra deixar um alerta pra vocês sobre o produto Milano Age. Nessas pesquisas que andei fazendo, eu vi que estão vendendo muito ele no Mercado Livre, é o LX Submarino, lojas americanas, tá? E tome muito cuidado com isso, que você pode estar caindo num golpe, ele tá sendo falsificado, e estão sendo vendidos nessas plataformas aí, tá? Não compre nessas plataformas, tome cuidado. Ele é só vendido no site oficial da empresa, nem mesmo em farmácia vende o Milano Age. Pode procurar que você não vai achar. Então, se realmente você tá com dúvida, se ele realmente funciona ou não funciona, pode ficar tranquilo que realmente ele funciona, porque minha esposa a utilizou e realmente resolveu o problema dela e ajudou ela bastante, tá? Espero que você que está interessado no Milano Age também tenha os mesmos resultados que minha esposa teve, tá? E espero que resolva o seu problema também. Esse vídeo eu gravei mais pra isso, pra deixar esse depoimento pra vocês. desculpa, espero ter ajudado vocês aí, tá? Um abraço aí e até o próximo vídeo.